26 mil metros quadrados e 5 andares não formam o maior aquário da América do Sul, o aqua rio. Lá, o visitante é apresentado a um circuito com 28 tanques onde pode conhecer um pouco mais sobre os peixes da costa brasileira, do Caribe e do Indo-Pacífico. Ao todo, são 4 milhões e 500 mil litros de água salgada e cerca de 3 mil animais de 300 espécies diferentes, como raias e tubarões. As crianças ficam encantadas com tantas opções de peixes. As crianças, evidentemente, além do circuito de visitação completo, são 28 tanques grandes, volumes, o grande tanque oceânico, a criança vai passar por um túnel que dá grande sensação de imersão, 11 tubarões nesse grande tanque, mil animais, na verdade, mas, evidentemente, para as crianças, o tanque de toque é, talvez, o local onde mais eles se sentem atraídos, pelo fato de poder trocar um invertebrado, trocar uma raia, trocar um tubarão. Inclusive, as crianças pequenas têm até um túnelzinho de acrílico só para elas, que divide o tubarão em raia, que é um negócio muito legal. A principal atração do circuito é o grande tanque oceânico, de 7 metros de profundidade, onde um túnel de acrílico permite aos visitantes uma experiência única, próxima das grandes arraias, peixes e os tubarões fêmeas, xerom e margarida. Outro ponto bastante disputado, especialmente pelos pequenos, é o aquário sensorial, onde é possível tocar em arraias e tubarões bambus, As irmãs Aline e Raquel, mães de Rebeca e Alice, resolveram aproveitar as férias e sair de Petrópolis, na região serrana do Rio, para apresentar o aqua rio para as pequenas. É bom para a criança, é legal, acho que estou encantada, terá de pé em casa. A pequena Rebeca, de 5 anos, confirma que adorou o passeio. Muito bom! O que você gostou mais? De tudo! Para saber mais sobre os ingressos e horários de funcionamento, acesse www.aquariomarinhodorio.com.br www.aquariomarinhodorio.com.br